Tudo o que precisa para criar aulas envolventes e motivadoras está num só lugar, na aula digital. Com o novo manual interativo do Step Up Ones, pode aceder facilmente a todos os recursos e ver o conteúdo ganhar vida. Projetando-o em sala de aula, os alunos podem acompanhar a leitura dos textos com áudio e destaques em simultâneo. Com este manual, pode responder às atividades, escrevendo diretamente nas páginas e fazer a correção automática. Num só clique, pode mostrar as soluções, a linha a linha ou da totalidade das atividades da página. Depois, pode limpar as soluções e desafiar os seus alunos a responder de novo. Os recursos digitais podem agora ser explorados dentro das páginas, interligados com o texto e as atividades do manual. Na abertura de cada módulo, tem à sua disposição imagens interativas, com pontos clicáveis, que permitem a exploração de textos, áudios e vídeos e que introduzem e motivam para os temas a estudar em cada unidade. Para apoiar as atividades Let's Start, encontra recursos audiovisuais que introduzem a unidade e estimulam o debate e o pensamento crítico acerca dos temas a abordar. O novo vocabulário é apresentado através do Interactive Vocabulary Bank, que permite explorar novas palavras e expressões através das suas definições e de áudio. Todos os textos são acompanhados de áudios locucionados por falantes nativos com versões Standard e Slow. Para explorar a gramática, tem à sua disposição Gramáticas interativas, que apresentam os conteúdos com explicações passo a passo Acompanhadas de atividades interativas que o ajudam a consolidar o que aprendeu. As atividades de Listening e Watching são apoiadas por áudios e vídeos que convidam também o aluno à reflexão. Os Speaking Tutorials, que ajudam o aluno a estruturar situações de produção e interação oral e Recorder, permite que o aluno grave, ouça e aperfeiçoa a oralidade autonomamente. Para apoiar as atividades de escrita, encontra ainda Writing Tutorials, que apoia o aluno na escrita de diferentes géneros textuais. Para rever e consolidar as aprendizagens, encontra Quizzes, com explicações imediatas para esclarecer dúvidas e identificar pontos de melhoria. Carrots e jogos para fazer a revisão dos conteúdos de forma divertida, individualmente ou em grupo. Para avaliar as aprendizagens, tem à sua disposição testes interativos com correção automática, cujos resultados pode consultar e comentar. Fichas do Workbook, grelhas de avaliação por rubricas e testes, entre outros documentos de apoio à avaliação, disponíveis na banda lateral exclusiva do professor e que poderá descarregar para o seu computador em formato editável na área Dossia da Aula Digital. Exclusivamente para os professores utilizadores, todos os recursos estão também disponíveis offline através de Download ou da app Aula Digital e podem ser partilhados com os alunos nas diversas plataformas de comunicação. Explore estas e ainda outras novidades em www.stepup11.asa.pt Aula Digital. Aprender é incrível.